A língua vermelha que está ligada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Senhores membros da mesa, senhores vereadores, senhores servidores, público presente, senhores telespectadores, internautas, bom dia a todos. Na presente data de 31 de maio, às 9 horas e 34 minutos, para darmos início à 18ª sessão ordinária do ano 2023, solicito à primeira secretária que faça a verificação de presença. Estão presentes os vereadores. Vereadores Abner Rosa, vereador Dudi, vereador Hernani Barreto, vereador Luiz Flávio, vereadora Maria Amélia, vereador Paulinho do Esporte, vereador Paulinho dos Condutores, vereador Roberto Abreu, vereador Dr. Rodrigo Salomão, vereador Rogério Timóteo, vereador Roninha, vereadora Sônia Patas da Amizade e vereador Valmir do Parque Meia Lua. Não está? Com exceção do vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, temos coro. Quero justificar a ausência do vereador Valmir do Parque Meia Lua, hoje pela manhã, chegando aqui na Câmara Municipal, o vereador Valmir passou mal, está sendo atendido na UPA, doutor Telmo, e assim que tiver notícias, eu passo aqui aos vereadores, mas está lá em atendimento, realizando exames. Sob a proteção de Deus e com o coração inteiramente voltado para a pátria e para a comunidade a que servimos, declaro aberta a presente sessão ordinária, peço a todos que se levantem para a execução do hino nacional brasileiro, e após a execução do hino, informo que será feita a leitura de um trecho da Bíblia pelo vereador Roninha. A Câmara Municipal 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 Municipal A Câmara Municipal A Câmara Municipal A Câmara Municipal Municipal A Câmara Municipal 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 A Câmara Municipal 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 A Câmara Municipal Municipalacı A Câmara Municipal 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 mathematics